Vem se ligar, vai começar, tá na hora de brincar Tem alegria até, vem sorrir, chama a família, seu lugar aqui A tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar A tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar A tarde é nossa, tá começando em clima de Natal hoje Ai gente, que coisa mais linda, vai mandar um negócio bom na gente Você já viu ali atrás, Maricotinha? Olha essa árvore que a Adri trouxe pra gente aqui hoje Eu cheguei numa corrida que eu não ia ler Não, gente, a nossa árvore, ela tá em tema de fundo do mar Olha que coisa mais linda Ai gente, homenagem à nossa ilha, o mar Exatamente Olha só que linda, porque hoje em dia não tem mais aquela coisa de ser só vermelha, bolinha vermelha, né Adri? Pode ser do jeito que a pessoa quiser A gente faz assim, dos diversos temas que você pode imaginar, até de dinossauro, gente Eu não acredito Até o dinossauro é bem Que foi a vó que pediu, não foi? Bichinhos do bosque, às vezes vem umas vovó assim, bem coruja E aí elas fazem uns pedidos assim, bem extraordinários e a gente aceita o desafio e faz Que legal Que legal, gente, a nossa tá lindíssima Daqui a pouco nós vamos mostrar mais detalhes dela ali, porque tem até as conchinhas dentro das bolinhas, né? Será que dá pra dar um zoom ali? Pra mostrar, porque gente, é uma graça, quando você vê de perto ela fica ainda mais linda Ai, vamos ver junto então, Maria Olha aqui, Maricotinha Peraí, deixa eu ir aqui pra trás Olha, isso é a coisa mais fofa, gente Não acredito Olha isso aqui, tem as conchinhas dentro das bolinhas Ai, que trabalhinho É como se fossem bolhas, né? Do mar, né? A fita branca representa as ondas Aí a gente tem o cavalo marinho, o polvo, o peixe e tem a sereia, que é a... Ai, que linda A estrela principal dessa, que eu tava no topo aqui, em vez da estrela mesmo, ela que é... É tudo artesanal, é tudo feito à mão, tá? Eu trabalho muito com EVA, isopor, né? Todos os caprichos Você não compra nada pronto, você faz tudo Nada, árvore só, né? A decoração toda é feita pela gente Que capricho Capricho Vai ficar aqui a nossa, né? Isso A Mari Cotinho não vai deixar embora essa árvore É, nossa, que é... não sai mais de alígria, nem depois do Natal não sai mais Eu até vim no clima de Natal Olha só! É, dois, tô de vermelha Combinando, né? Combinando, sim Vamos lá então pro nosso tema do dia aprender a fazer decoração de Natal? Bora! Bora lá! Bora lá! A gente tá então com a Adriana Oliveira, vou apresentar ela agora, né? A gente tá conversando com a Adri desde o começo, ela é artesã e ela que fez essa árvore lindíssima, faz muitas outras também Pessoal que tá em casa, que já tá fazendo decoração, se quiser mandar foto, compartilhar com a gente também, podemos mostrar tudo aqui na Tarde é Nossa, né Mari Cotinho? Manda, manda que a gente é curiosa e claro que tem que ter um toque de Natal na casa Tem que ter um brilho, né? Não me vem dizer, uma estrela, uma bola, pendura, tem que ter, né? Tem que ter E falando em decoração de Natal, a estrela principal é a árvore E hoje nós vamos fazer um elemento essencial pra decorar a árvore, que é a bola de Natal Ah, tem que botar a bola Bota, empurra aí, bola, vai com tudo Então, aqui... Bola, vai com tudo Tem que ter, claro, a bola, olha ali cada bolona Sim, tem vários tamanhos, né? Modelos diferentes, né? Então eu vou mostrar aqui a forma básica de fazer e depois você pode aí tá variando Inclusive eu quero dar uma dica, se você tá aí com a sua decoração um pouco cansada, um pouco enjoada dessa decoração Adoro o passado Desbotada Você pode aplicar essa mesma técnica que eu vou mostrar aqui e renovar a sua decoração, deixar ela linda, mudar a cor, fazer diferente, tá? Legal E é gostoso de fazer em casa Sem gastar muito É, porque você não gasta muito, claro, né? É menos do que se você for comprar E também o fazer torna aquilo mais especial Exatamente, exatamente Envolver a família, as crianças, botar todo mundo no processo, né? Isso é que é legal Ou então até fazer pra comercializar e fazer uma renda extra agora no final do ano Ótimo, com certeza Porque às vezes é difícil tu encontrar uma decoração diferenciada, né? É E às vezes as pessoas estão procurando um tema específico e não encontram uma cor diferente e não encontram E aí você pode fazer e vender Ótimo Adoro, eu tô até vendo uma bolinha vermelha ali na frente que é o Mickey Olha só, gente Essa aqui faz sucesso, Mickey e Natal é sucesso absoluto Olha isso, gente Então eu vou mostrar hoje aqui como é que faz pra colocar, né? Pra transformar uma bola vermelha em tema do Mickey e fazer uma árvore bem bonita Eu podia ser uma árvore, né, Mariana? Vou tomar a bola aqui em linha Foi linda, adorei, Maricotinha Podemos começar? Vamos começar, Adri? Vocês querem me ajudar? Eu quero Vamos, Maricotinha, fazer? Vamos fazer Vamos Ó Vamos trabalhar, vamos trabalhar Vamos trabalhar Pincel Vamos na massa O que a gente vai precisar? Então, primeira coisa, né? Eu vou trabalhar com bola de isopor, mas você pode trabalhar com a sua bola antiga que você tem em casa também Ah, eu vou trabalhar com a minha bola antiga, com certeza, minha filha Lá em casa só tem bola antiga Mas bota antiga nisso, né? Então tem pra vender em casa de armarinhos, né? Ela vem em pacote, né? Eu gosto de usar a tamanho maior, porque assim, ó, dá mais presença na árvore Preenchimento, tá? É, então essa aqui é o tamanho 100 milímetros, 90 milímetros Se for uma árvore menor, use 75 milímetros Tá Que vai ficar um tamanho proporcional, né? E é fácil de achar pra comprar assim? Papelaria tem, né? Papelaria, casa de armarinhos, aviamentos, todos eles têm Aí o que você faz? O primeiro passo que você precisa fazer é que quando a bola vem, ela vem assim com umas imperfeições, né? Às vezes não é muito, mas às vezes ela vem muito cheia de marca, isso aqui vai ficar aparecendo depois Aí você pega uma lixinha, né? Pode ser lixa de parede, lixa de pé, essa aqui é uma lixinha de pé, bem bonitinha que eu tenho E aí você vai começar a fazer isso aqui, ó, e tirar essas marcas pra ela... Olha esse relevozinho, né? Isso Olha que interessante, Maria Nossa, é muito capricho Entendeu? Ela vai ficar assim, lisinha Então, daí você, pra poder manusear ela, a gente vai vir aqui na emenda dela, vai colocar um palito de churrasco Tá Porque esse palito depois a gente vai usar pra colocar ele ali pra secar Pintar sendo já a mão Exatamente Meu Deus Tá no vazio Ai, Maricotinha Ai, meu Deus Olha, Maria, minha irmã, né? Nós já íamos pegar uma bola, nós já íamos pintar o dedo tudo, já íamos dar uma coisa... Não É tudo direitinho, olha isso aqui que finesse Tá que eu cuidando, né? Isso Isso Todo esse passo a passo sai naquele resultado que a gente vê lá, não é? Isso aí Cada cuidado, cada detalhe É verdade É verdade Nós vamos fazer bola prata hoje, então O segredo é você usar uma cor de fundo, nós vamos passar primeiro uma camada de tinta Tá E uma cor de fundo mais próxima da cor do glitter que você vai usar Hoje nós vamos fazer bola prateada, tá? Gente, olha essa piscina de glitter, olha isso daqui, isso não é um sonho? Maria, eu vou jogar isso aqui no biquinho Não, eu falei, eu queria empanar um peixe aqui, Maricotinha Um frango nesse negócio Ai, é muito legal trabalhar com... Ai, isso aqui dá vontade de comer pra gente brilhar, galera Já vai sair brilhando na hora que a gente comer, olha aqui Ai, você pode fazer par com isso? Olá Então, gente Delícia, né? Aí vem a parte da pintura Daí você vai começar, né? Vai pegar uma tinta que você tem aí, tá? Eu uso tinta acrílica fosca, mas você pode usar o que você tiver aí à base de água Pode ser tinta guache, pode ser até tinta de parede, tá? É que isso daqui é mais... não vai aparecer tanto, né? Não, isso aqui é só pra dar o fundo, tá? Pra dar uma cobertura boa Então daí... Olha, Maricotinha É legal, né? Ah, é muito legal É, né? É gostoso Então, daí você vai pintar, isso é muito fácil, gente Você pode fazer isso lá nas suas bolinhas que estão antigas, vai ficar bem legal Vou pegar o tinteiro que eu quero pintar igual E aí, mas será que pinta, por exemplo, se a pessoa tiver uma bola bem coloridona em casa, essa tinta ela cobre, Águia? Cobre, cobre Às vezes, assim, ó, quando for uma... tá muito em alta os tons candy, né? Que são os tons rosa claro, verde claro, azul claro Às vezes vai precisar passar umas duas de mãos, tá? Aham Quando você vai usar o glitter irisado, que é aquele glitter perolizado, sabe? Que dá pra usar por cima de qualquer cor, que é esse aqui, ó Tá vendo? Aqui não é o glitter pink, ele tá com glitter irisado, que é aquele furta-cor que eles chamam Daí esse combina com qualquer cor, né? Qualquer cor que você quiser fazer a sua bola, pode usar o glitter irisado em cima Iriri, iriri, iriri Só que daí tu acha... É, às vezes precisa passar mais de uma de mão pra ficar bem bonito Porque se ficar mal pintado, vai aparecer, tá? Entendi A minha bola tá boa? Tá ótima. Ó, já terminou. Já terminou mais três dias. Que isso? Eu tô aqui, tá faltando... Aí você vai espetar aí num isopor que você catou, que foi descartado. Aí tem que secar, né? Isso, tem que secar. Aí a próxima etapa, daí nós vamos trocar de pincel, que esse tá com tinta. Daí vamos usar esse pincel. Não, pode ter preguiça, gente. Aí, ó, cabelo. Já pegar o mesmo pincel, né? Já botar o glitter, vai ficar feio. Essa aqui já tá seca. Vou fazer direitinho. Ah, já tem uma seca aqui, ó. Tá se seca agora. Então, agora a próxima etapa, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar a cola, tá? Qualquer cola branca que você tiver... O que é que eu coloco aqui? Ó. Qualquer cola branca que você tiver em casa. Eu uso a cola extra, que daí ela fica bem forte. Aqui, né? Ah, tá o pincelzinho. E aí vai passar bem passadinho a cola. Ah, agora a cola. Ai, cheio de cola, né? Agora, se a pessoa quiser tentar colocar o glitter direto na tinta aqui, não vai grudar, né, Não dá certo, tá? Não dá certo. É que ele tenta morrer. Ele vai... Vai grudar um pouquinho em alguns lugares, mas ela não vai ficar uma boa cobertura, não vai ficar bonita. Tem que passar a cola bem passadinha. Isso. Aí vai espalhando, né? Eu queria fazer isso aqui na boca de alguém, ó. Passar a cola e espalhar assim, ó. Tá, 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 tá aqui essa. Vê se fecha o bico, Maricotinha, né? Isso aí, ó. Minha vizinha fofoqueira, ó. Eu também queria passar isso na boca. Faladeira. É. Já passa aqui, já. Você tem uma ótima ideia. Aí vem uma parte muito legal. Essa parte é muito legal. Vai mergulhar do bico. Isso. Aí você vai jogar. Ai, meu Deus, espera que eu não passei tudo ainda. Mas aí ela não tem perigo de secar? Não. Não? É... Não dá tempo. Não dá tempo. É rapidinho, tem que ser rápido no processo. Não chega porque... Ela vai demorar uns 20 minutos pra secar assim totalmente, né? Ah, entendi. Tá. Pronto. Foi, acho que foi, hein? Isso. Ó, daí o que que vai fazer? Vamos trazer pra cá? Ou deixamos aqui mesmo? O que que é melhor pra filmar ali? Acho que é melhor aí, né? Então, ó. Daí é só ir colocando. Ai, que beleza. Ah, essa parte é a tua. Eu nasci pra isso. Ó, dá um batidinho pra tirar o excesso. Eu nasci pra isso. Seja feliz. Foi pra isso que eu nasci. Vai jogando. Olha que gostou. Ai, Maricotinha, que lindo que fica. Ai, meu. Acho que ali não tinha muita cola. Ai, é bem jogada, quer botar um monte. Olha isso. Meu Deus, peraí. O efeito que já dá. Aqui, ó, tu faz assim, ó. Daí tu só vira e dá uma encostadinha na parte de baixo. Ah, tá. E tá pronto. Daí é só... É igual uma maçã do amor. Vai, Maria. Joga, joga. Ai, meu Deus. Chegou a minha hora. Chegou a minha hora. Você feliz? Uhul. Que lindo. Gente, que gostoso. É bom, né? Não, isso daqui parece que a gente volta a ser criança. Olha que linda a nossa bola. Olha, gente, eu vou fazer lá em casa com as minhas bolinhas. Faça e me marquem, gente. E vou marcar você. Vamos ver o que eu aprendi com a Tia Adri. A Tia Adri. Olha, o pessoal de casa tá mandando. Vamos ver. Cadê as nossas mensagens? Feita com muito carinho, adoro. Manda o nome também. Ah, é, faltou o nome. Vamos ver. Vamos ver o que ela fez com muito carinho, adoro. Tá mandando foto? Cadê lá, cadê lá? Tá faltando aí, ó. Olha que linda! Lindo, lindo, lindo. Caprichou também, né, Adri? Nossa, muito bonita, gente. Essas artesãs aí capricham, né? Olha. Olha lá que lindo, ó. A Eliane que mandou. Ah, ela fez a mesa decorada, né? Ah, eu adoro, gente. Fazer a mesa da ceia também. Fica a coisa mais linda. Mesa aposta com tema natalino. Super legal, né? É, verdade. Aqui, Dani de Lages, a nossa árvore de Natal. Deixa eu ver, Dani. Cadê, Dani? Bem linda. Aquela bem tradicional, né? É verde e vermelhinha. E vermelhinha. A maioria das pessoas gosta muito, né? É. Mas é como tu falou, às vezes enjoa, só troca as bolas, já dá outra pegada. Exatamente. Outra coisa, já fica outra... Às vezes é bom trocar as bolas. Agora nós vamos fazer mais uma parte que é bem importante na bola. Então, quando ela secar, vai ficar esse acabamento ruinzinho aqui, né? Tá. Que a gente tirou ali o palito, né? E aí o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer a mais nessa bola pra ela ficar bonita? Então eu vou mostrar pra vocês o lacinho. Ah, não. Então, Adri, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o laço pra depois? Pode ser? Pode. A gente segura então pro pessoal que quer aprender a fazer laço. Já chama todo mundo aí, que a gente sabe que o laço, ele também dá o chance. Nossa. Não é? Ele finaliza, remata. Olha aqui o tanto de laço. É primo. Todo cuidado. Então já se prepara aí em casa, você que tá acompanhando aí. Já chama todo mundo pra assistir, que a gente vai ensinar esse laço daqui a pouquinho. É isso. E a Adri disse que não é difícil, hein, Adri? Não. Não é difícil. Enquanto isso, eu atendo o acerto e ganho, que tá acumulado, 300 reais, e que a gente quer dar esse prêmio urgentemente. Calma aí. Aê, sua querida. Olha, chama o pessoal que tá aí em casa e vai daqui a pouco aprender o laço, tá? Que tá aí em casa, Ana, manda um zap. Alô? Ô, dona Mari Copinha, boa tarde. Ó, minha mão sumiu da televisão. Opa, como é que tá, querido? Quem é? Ô, hoje melhor do que nunca. Ah, que coisa boa. Vamos botar esse prêmio hoje, vamos? Vamos. Vai ser teu. Quem é que tá falando? É Ayrton. Ayrton? Ayrton? O Ayrton? O Ayrton Senado, a tarde é nossa. Vamos lá, pá, 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 pá. Vamos lá, vamos ver se você tem o seu prêmio. Mas não é um prêmio não, vamos lá. Dale. Quantos quilos tem a nossa cesta? Então, eu acompanhei até quando era 5 quilos e meio pra mesmo. Ótimo. Essa dica aí. Tem algum palpite que deu diferença, sim ou não? Ah, e agora? O palpite tá tudo aí embaixo da tua televisão, ó. Oi. E aí? Ah, então vamos lá. Então vamos lá. 5 e 200, eu não sei se é menos ou não, não sei, não escutei nesse dia. É menos do que 5 e 500. É menos do que 5 e 200. Ah, perfeito. Então vamos de 3 e 200. 3 quilos e 200. Isso. Ah, peraí, Ayrton Senna. E aí, Vera, menos de 3 e 200? É 3 e 200, aliás. A Vera vai responder. Fala, Vera. Não, é mais. É mais. Agora pronto. Ayrton, peraí, Ayrton. Ó, é mais de 3 e 200, é menos de 5 e 200. Tem 2 quilos ali agora, hein? Tem 2 quilos ali, ó. Ah, então tá. E agora, vai pensando aí, me liga de novo, porque eu acho que esse prêmio vai ser teu, hein? Eu pensei que você tivesse já comido alguma fruta. Eu pensei que você tivesse comido alguma fruta e dava menos, então, 3 e 200. Ela sempre fazia. Meu filho, agora trocaram até a fruta, daria até pra comer, mas a maçã de ontem, tava podre, não dava. Vai que tu tira umas 2 aí, então. Não, não pode, Deus o livre. Manda um beijo pro Henrique. Beijo, Henrique. O Henrique não perde um programa teu. Obrigada, querido. Um beijo pra ti também. Aê, Henrique Semente. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Ó. É, agora ficou mais fácil, hein? Ali, ó. Já chegamos no... 5 e 200, 3 e 200. Máximo e mínimo ali. Tá ali. Maricotinha, vamos pro intervalo? Na volta, a gente vai falar dos mitos e verdades do leite. Uma parada rapidinha, a gente já volta. Pois é, tomar leite com manga é bom? Pois é, é bom. Pergunta, Maricotinha. Tá muito difícil. Estamos de volta com o A Tarde é Nossa, Dona Maricotinha. Vamos então com o nosso Tudo é Ciência? Bora, Marinha. Quem tá chegando por aqui é a Ana Paula Menegate. Ela é médica veterinária, fundadora também do Beba Mais Leite e vai responder pra gente sobre mitos e verdades do leite. Isso. Seja bem-vinda, querida. E eu já tenho aqui um mito. Não sei se é mito, se é verdade. É verdade que o homem é o único mamífero que bebe leite na vida adulta, doutora? Boa pergunta, Maricotinha. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. A gente ouve isso o tempo inteiro, né? Com essa chegada aí das redes sociais, da internet, a gente começa a ver os mitos cada vez assim rodando mais forte. E eu acho que vocês começaram muito bem. Talvez essa seja a primeira fala que geraram todos os outros mitos que a gente vai conversar aqui. E eu vou ensinar o pessoal que tá me ouvindo várias formas de responder essa questão se o homem é o único mamífero que bebe leite na idade adulta. Na verdade, a gente faz várias coisas, né? O homem é o único mamífero que cozinha o próprio alimento. O homem é o único mamífero que bebe chope ou bebe whisky. O homem é o único mamífero que faz sexo sem ser com a intenção de procriar. E é o único mamífero que deu a ordenhar as vacas, né? A gente brinca que se o macaco soubesse ordenhar as vacas, ele ia chegar lá e ordenhar a vaca e ia beber o leite, porque leite é uma delícia. Mas ele não sabe. Se a minha cachorrinha pudesse, pegava um dinheirinho na padaria e comprava o leite. Mas ela não pode. Então, ou seja, os outros animais, eles beberão leite se forem ofertados pela espécie humana. Senão, eles não vão beber. E muitas vezes a gente reserva o leite, que é um nobre alimento pro nosso consumo. Então, talvez por isso foi que surgiu esse mito. Mito! Primeira resposta aqui da Ana Paula. Ana Paula, a gente quer saber também qual é o aspecto nutricional do leite. O leite, ele é fonte de quais vitaminas? Explica pra gente. Nossa, gente! Agora vocês vão me dar mais dois dias pra falar aqui, só pra saber. Enfim, o leite talvez seja um alimento que faz parte da nossa nutrição, que tenha melhor custo-benefício, né? Ele é um alimento barato, mas que entrega muitos nutrientes, né? Ele tem proteínas, ele tem gorduras saudáveis. Ele é a principal fonte de cálcio biodisponível, né? A gente fala de leite, a gente lembra o tempo inteiro de cálcio. Por exemplo, se a gente optar por parar de beber leite, seja por ideologia, seja por alguma restrição, a gente teria que consumir, por exemplo, pra suprir só a nossa necessidade de cálcio, sem contar as outras coisas, um quilo e seiscentos de vegetais verdes escuros por dia. É muita coisa. É muito mais fácil beber um leite, comer um queijinho, comer um iogurte, fala a verdade. É muito mais fácil. Agora, com você trazendo todas essas informações, não é? Agora, dona Maricotinha, tem a questão da acne também. Você não tem dúvida disso? Pois é, porque o meu rapaz, eu tenho seis filhos, né? É verdade que o leite, ele causa acne? É, não é verdade. Não existe nenhum estudo que comprova que o leite causa acne. E uma questão interessante pra gente pensar, né? Como vocês falaram, eu sou médica veterinária. Então, a gente sabe o que é um experimento com animais e o que é um experimento com a população. A gente busca, né? No Beba Mais Leite, a gente tem o tempo inteiro, diariamente, buscando os novos estudos sobre leite derivados e a gente sabe que isso é um grande mito. A gente pegar uma população humana e conseguir fazer que as restrições sejam tais, que a consiga eliminar ou incluir um alimento é muito difícil. Então, toda vez que a gente inclui, é mais fácil do que excluir, porque quando a gente exclui, tem vários outros pontos que são levados em consideração. E não tem nenhum estudo que comprova que leite produz acne de forma alguma. Ah, que bom! Mais um mito aí, hein? Rapazes, vão tomar leite, então, rapazes! A Maria, já ouvi-se falar que a manga com leite, ela pode fazer mal? Será que isso é verdade? Mari Cotinha, eu acho que é uma lenda isso aí. Ainda bem que a Ana Paula tá aqui pra contar pra gente. Leite com manga faz mal, Ana Paula? Pois é. Gente, essa é a melhor de todas, né? Não, leite com manga não faz mal. Inclusive, quem quiser pode bater leite e manga, beber como vitamina, que é uma delícia. Essa lenda, né, esse mito, ele surgiu na época dos escravos, porque manga sempre foi muito farturento. Então, os donos dos escravos, né, os homens, nós, homens brancos, né, que queria reservar o leite pro consumo próprio, falou que leite com manga fazia mal. Porque como manga, né, quem conhece pé de manga sabe que manga é uma fartura só. Muitos pés de manga, então, nem se fala. Então, a partir do momento que eles falavam que fazia mal, eles sabiam que os escravos iam consumir manga de toda forma, porque é uma delícia, né, além de muito farturenta, e aí ia reservar o leite, que é um alimento mais nobre e não ia ser consumido. Então, assim, é um mito daqueles mitos que se tornam verdade de tanto que é falado, né, mas é absolutamente mito. Nossa, é o contrário, então. É tão gostoso que eles criaram esse mito. Esse mito, olha isso. Pra que os escravos não comessem, não tomassem o leite juntos. E aí, Ana Paula até sugeriu uma vitamina aqui, então, né? Bom, eu vou dizer que vai dar tudo certo. Boa! Poxa, que bom saber disso. Eu vou bater um leite com manga, então. E o leite também, a gente sabe que ele é muito recomendado pra gente pequena, né? Às vezes faz no mamá, ali em casa, na mamadeira. Leite tem limite de idade pra ser consumido, Ana Paula? Boa, Maria. É legal essa pergunta, assim. É fato que o leite deve ser consumido por todas as faixas etárias. Criança por causa do crescimento, adolescente por causa do crescimento, adultos, porque é super importante pra várias questões fisiológicas do corpo. Nós mulheres, por exemplo, a gente tem alguns estudos que mostram que quem consome leite sofre menos com menopausa. Os idosos, por causa da osteoporose, né? A osteoporose é uma doença que tem que ser prevenida durante toda a vida. Então, o leite deve ser consumido por todas as faixas etárias, não só por crianças. Muito pelo contrário. Ele é super importante na adolescência, na idade adulta, em pessoas mais velhas. Principalmente, por exemplo, em mais velhas, pensa em osteoporose. Então, assim, é um grande equívoco tirar leite da sua dieta. Ai, eu gosto de um leitinho antes de dormir, parece que me acalma. É mesmo? Aham, bota um melzinho, meu Deus. Na minha época, Maria, não tinha essa coisa da intolerância à lactose, né? Não existia, não se falava disso, né? Agora, será que isso é uma moda? Ou existe mesmo pessoas que têm essa intolerância? Boa pergunta. Existe mesmo, tá? Existem mesmo as pessoas que têm... A gente tem que dividir o que é alergia à proteína do leite e o que é intolerância à lactose. Alergia à proteína do leite é uma doença que dá em crianças, normalmente, 99% das vezes, com 3, 4 anos, a pessoa sara. Muito, muito raro ver um adulto com alergia. Intolerância à lactose, pelo contrário, pessoas mais velhas podem se tornar mais intolerantes à lactose. Eu digo mais intolerantes porque existem diferentes graus de intolerância à lactose. E sim, existem pessoas que têm intolerância à lactose. Existe um teste de laboratório que é feito para você saber se você é ou não intolerante. E se for, a indústria disponibiliza uma série de produtos que você encontra facilmente nos supermercados, que são os produtos no-lac ou sem lactose, o lac-free, que são produtos que já vêm com a lactose digerida. Que bom, é isso, porque existe essa variedade justamente para a pessoa que quer tomar leite, ela ainda consegue tomar essas opções que hoje existem no mercado. Para fechar o nosso bate-papo aqui, que está falando muito dos benefícios do leite, é bom a gente lembrar também, Ana Paula, que tem muitas famílias catarinenses que produzem o leite e dependem disso como fonte de renda. Enfim, para a gente ajudar, quando a gente compra o leite, a gente está sim ajudando também essas famílias. Por isso a importância da gente também consumir o nosso leite daqui, não é verdade? Nossa, sem sombra de dúvida, sabe? A agropecuária é o setor que movimenta o Brasil. E falando dentro da pecuária, o leite é o setor que mais emprega dentro do Brasil. Porque várias famílias, vocês estão falando aí, várias famílias vivem do leite, são gerações que vivem do leite, pessoas que ficam no campo porque têm uma atividade leiteira, porque o leite gera um fluxo de caixa diário para a fazenda. Então, é muito legal a gente saber que ao consumir leite, o leite não é um produto que é importado. O leite consumido no Brasil, ele é produzido no Brasil. É um percentual irrisório que é importado. Então, a gente sabe que ao consumir leite, além da gente estar se nutrindo, a gente, sem dúvida, está apoiando por um elo importante da cadeia, que gera muito emprego, gera muita riqueza, gera muitos benefícios para o nosso Brasil e para o nosso Estado. Ótimo, Ana Paula! E, por fim, quem quiser saber de onde vem o leite, tem a alternativa, certo? Ou errado? Certo, sem dúvida, né? A origem do leite, né? Cada vez... O leite vem da vaca, né? A gente está falando de leite de vaca, é certo, né, dona Maricotinha? Certo! Você bebia leite de cabra, né? Mas a gente sabe que o percentual de pessoas que podem beber leite de cabra é muito pequeno, né? A maioria da nossa população bebe leite de vaca. Então, a gente tem laticínios que fazem rastreadibilidade de origem, é muito legal, você consegue ver isso na caixinha do leite. E a gente tem mais informações no www.bebamaisleite.com.br ou no arroba bebamaisleite, você também consegue ver mais informações. Muito bom, Ana Paula! Muito bom! Beba mais leite, né? Muito esclarecedora essa sua entrevista aqui. E a gente agradece a sua participação hoje aqui no Tudo é Ciência aqui do A Tarde é Nossa. Obrigada, Ana Paula! Um beijo! Obrigada, gente! Um beijo! Beijo! Bem mineirinha ela, né, Maricotinha? Isso, bem mineirinha! Com queijinho, leitinho, coisa boa! Leitinho quentinho! Beba mais leite! Vamos para o intervalo, A Tarde é Nossa já volta! A Tarde é Nossa! Vem! Vem! A Tarde é Nossa! A Tarde é Nossa! Vem! Vem! A Tarde é Nossa! E estamos de volta com o A Tarde é Nossa, já no clima de Natal. Hoje ensinando vocês decoração natalina junto com a Adri. Ela que está aqui ensinando passo a passo. Já ensinamos a fazer bolinha de Natal com glitter. E agora tem o laço. Está todo mundo esperando para vender o laço, Adri. É, quero ver se eu vou... Primeira vez na vida que eu vou fazer um laço, ó. Sério, hein? Eu sou péssima. Eu também não sou boa, não sei não. Tudo torto. Então, a gente na bola não precisa ser necessariamente uma fita que seja aramada, né? Mas fica mais bonito. Aramada sempre fica melhor. Aramada? É. A gente vai fazer um laço para essa bola aqui, porque daí a gente vai colocar aqui para esconder, fazer um acabamento com isso aqui. E ainda vai ser para pendurar na árvore. Ah, já serve para pendurar. Ótimo. Então, né? Para fazer o laço, a gente vai pegar aí a fita que você tem em casa. Pode usar até aquela fita de cetim, sabe? Aham. Olha como fica bonita a fita de cetim também. Ai, que uma graça. Que é bem... Que é um preço bem legal, né? Aham. Tá vendo? Então... Essa aramada é aquela durinha que tem o arame em volta, né? Isso. Ela tem arame nas duas extremidades e isso facilita, deixa a fita muito mais bonita, né? Ela fica armadinha, né? É. Então, daí você pega a fita que você tem ali, né? Então, a gente vai fazer assim... Sabe aquele símbolo da gravatinha? Ah, tá. Tá? Fechou ali. Ó, tá vendo o símbolo da gravatinha? Espera aí, darei um zoom aqui? Que aí dá para mostrar bem, ó. Isso, fosse um E, sabe? Cruza a fita aqui, ó. Corta ali o tamanhinho que você quer para ficar as duas perninhas do mesmo tamanho. Ai, que lindo. Tá? Daí você pega e pega essa parte de trás e junta aqui, ó. Tá. Tá? Entendi. Pegou a parte de trás do Ezinho, vem e junta aqui. Aí você dá uma esmagadinha aqui, ó. Essa é uma fita engomada, ela é mais durinha de dar essa esmagadinha. Olha que legal. Mas olha... Já ficou efeito? É. O que facilita muito a vida são os araminhos, tá? Eu uso... Tem gente que amarra com cordinho. Eu prefiro o araminho que é mais fácil. Vem aqui e coloca o araminho. Com certeza. Nossa, já agiliza a volta. Ele fixa melhor. Prende. Perfeito. Ó, viram? Já tem... Que lindo! Esse é o laço simples, né? Você pode fazer ele tamanho maior e colocar na árvore também. Então, agora você... Quer fazer? É, deixa eu ver. Vai, Maricotinha. Vai, Maricotinha. Isso. Faz o E. Isso. Daí vamos cortar a perninha aqui. Corta a perninha. Pega isso aqui e bota aqui, ó. Isso. Só que acho que o E tem que ser mais grande que a perninha. Isso. Ah, tá. Assim, né? Isso. Pega esse e leva aqui. Isso. Junta ali. Vai, Maricotinha. Eu sou muito de coisas... Eu sou... É isso aí. Aí, nisso aqui, gente, que eu tô aqui, o rapaz já disse, ô mãe, vem cá me limpar que eu já acabei. Aí, lá vou eu limpar ele. Aí, o outro, ô mãe, eu quero com medo, com fome. Aí, eu pego esse laço aqui e já coloco. Ai, meu Deus do céu. Vai ser habilidosa, Maricotinha. É, ó. É isso aí. Agora dá uma esmagadinha. Junta tudo, ó. Esmagar. Eu penso no Tibério e esmago. Isso. Olha a cara dele. Aí passa o araminho, né? Ah, por aqui. Tanto faz, pela frente, eu acho que é melhor, né? Por aqui, né? Isso. Vou por onde, né, que eu vou? Pera. E tem de várias cores esse araminho também, né? Isso. Eu uso bastante o verde porque daí ele vai ficar bem discreto na árvore, não vai aparecer, né? Mas tem branco, né? E tem, assim, ó, marrom, cor de madeirinha, né? Pra ficar uma decoração mais escura, né? Vai ficar bem discreto. Tô quase chamando os universitários aqui, ó. É isso aí. Olha aí, Maricotinha. Olha. Só vamos arrumar a perninha aqui pra frente. Aham. Olha. Viu? É. Não é difícil. Gente, em dois minutinhos faz um laço desse. Isso. Olha só que legal. Ajeita. Aí você vai vir pegar a bolinha, né, que você fez e daí você vai colocar... Vou tocar aqui em mim. Você vai usar a cola quente, né? Olha aqui, vamos ver a cola quente agora, como é que faz? Uma pistolinha de cola quente, né? Vai colocar um pouquinho da cola quente ali e daí você vai pegar e colocar o lacinho, assim, né? O lacinho põe o araminho ali nesse buraco e segura um pouco até secar, tá? Tá. Ó, depois esse araminho vai servir pra pendurar a bola na árvore. Meu Deus do céu. Gente, é tão prático. Isso. Olha o efeito que dá com a bola com o laço. Fica muito mais bonita. Dá pra fazer sem, né? Por exemplo, aqui, ó. Vocês já viram aquele mamão, quando a gente compra no mercado, não vem com uma proteção? Olha, faz a bola de glitter e coloca a proteção por cima. Olha que bonita que ela fica. O efeito. É. Aqui eu coloquei uma pedrinha, né, de essas miçangas, né? Olha o acabamento. Que lindo que fica. Sem o laço também dá pra usar assim, ó. Com marabu, tá vendo? Isso aqui é um marabu que é, assim, um material diferente, sintético, né? Tem aqueles com pena, né? Como esse aqui, ó. Olha que bonito. A pluma. Nossa, vai da criatividade. Aí eu coloquei mais um tassel embaixo. Olha só que linda que fica a bola, que chique. Você pode fazer ela na cor que quiser vermelha, enfim, né? A dourada. Dá até pra botar na manaceta da porta. Na manaceta maçaneta, né? Então, gente, ó. Vamos ver a mensagem do pessoal de casa rapidinho. Já secou aqui, ó. Uma manaceta, não é? Vamos ver as mensagens que estão chegando. Ah, já secou. Tá chegando mensagem. Calma, tá. Quinta as coisas acontecendo. Muito louco, a Marete. Olha a minha árvore de Natal que linda. Vamos lá, vamos ver. Cadê a Marete? Olha. Já optou pelo claro, né? Pelo branco, pelo nude. Isso. Gostei. Fica elegante, né? É. Ficou chique. Olha a Maria. A Cristina. Sou Cristina, adoro Natal e as festas natalinas. Cadê? Tem foto? Olha. Ela deve ter criança em casa. Vendo? Que lindo. Tem, Miki. Tem uma mini ali no meio. Tá com uma pegada bem de criança, assim, sabe? Bem divertida. Árvore divertida. Bem colorida. A Cristina. Boa tarde. Sou Cristina de Biguassu e... Ai, gente. Será que ela gosta da Minnie? Será? Ou a filha, ou a neta, ou alguém gosta muito ainda. E essa é bem cor de rosa, como a gente estava procurando, né? Nossa, rosa, assim, é uma tendência. Ano passado, assim, foi muito pedido. Esse ano também tem bastante procura. A gente tem bastante no nosso acervo nessa cor. Quero mostrar mais uma dica pra vocês. Ah, eu quero fazer uma bola Disney. Que se você for comprar, na loja tá bem caro, né? Aqui tem uma da Minnie, que daí eu coloquei o lacinho. Aham. E tem aqui, ó. Então, a bola vermelha, normal, como a gente ensinou, né? E aí, você vai fazer essa carinha, essa silhueta do Disney, né? Do Mickey e da Minnie, pra colocar. Ai, mas como é que eu vou colar, né? Porque a gente usa o EVA, daí o EVA é retinho, né? É. Como é que eu vou colocar? Se eu colocar assim... Ele não vai ficar curvadinho, né? Ah, verdade. Tudo feio, né? Uhum. Então, você vai usar qualquer coisa que você tem em casa pra aquecer. Eu tô usando aqui uma sanduicheira, gente. Eu perguntei se ia ter sanduíche. Pode usar... Sanduicheira. Falta o misto que tem. Secador de cabelo, pode usar chapinha de cabelo, pode usar o ferro de passar roupa, enfim. Tem que aquecer. Aquecer. O EVA aqueceu, ele vai ficar moldável. Então, a gente vai colocar aqui a carinha do Mickey ali dentro, né? Aham. E fica de olho. Não pode esquecer ali, senão ele vai torrar. Vai ter que deixar aberto assim. Pode fechar. Se fechar, ela vai mais rapidinho. Ó, tá vendo que ela já tá molinha, ó? Tá molinha, gente. Ai, ai, ai. É que já tava quente? Aí você vem numa bola e segura em cima assim, ó. Até dar uma esfriadinha. Pra moldar. Isso, ó. Olha isso. Tá vendo? Aham. Dá uma seguradinha. Aí, ó. Olha agora. Tá vendo? Ai, olha isso. Ficou curva, prontinha pra você vir na sua bola vermelha ou a cor que você quiser e colar. E aí você... Você falou, vou colocar numa sanduicheira. Pois é. Então, né? Fez um teste e deu certo. Nossa, muito... Não. Eu comecei a aprender EVA e há três anos atrás eu fiz um curso de flores. Quando eu descobri que podia moldar o EVA, eu pensei, agora... Eu vou viajar. O céu não é mais o limite. Vou viajar na imaginação, né, Adri? Demais. Aí dá pra fazer todas as formas. Então, veja lá, aqueles personagens lá, é tudo feito em EVA moldado, gente. Que isso. A gente usa enchimento nele, né? Faz lá os bonecos. Dá pra fazer Papai Noel, boneco de neve. O que tu imaginar dá pra fazer em EVA, né? Tudo feito com essa borrachinha. É, mas não é pra qualquer um fazer isso aí, não. Não. Que o pessoal usa pra fazer. Se eu faço aquela ali, como é o nome dela? A... Pequena sereia? É, ele ia ficar o pequeno dragão. A minha pequena sereia. Vou dar mais uma dica. Tem esses cortadores, ou se você não tiver, pode cortar a mão, coraçãozinho, estrelinha. Vamos fazer aqui, ó. Fazer uma estrelinha. Aí você quer fazer o lacinho ali, fica... Esse aqui EVA com glitter, você já compra assim, né? Já vem assim. Tem normal e esse já é com glitter. Ah, eu quero que a minha bola fique mais bonita, pra não ficar aparecendo esse miolo feio aqui. Isso, aham. Vem e cola uma estrelinha ali no meio. Ah! Sabe? Isso que eu falo, gente. São os detalhes que mudam tudo, né? Isso. Ali na árvore, vocês podem perceber que o laço da árvore tem uma conchinha no meio. Tem, tem mesmo. E todos eles dão um toquezinho diferente, né? Muito bom. Adri, a gente quer passar então o seu Instagram pra quem tá em casa, quiser acompanhar mais, aprender mais, que a Adri tá sempre ensinando com os vídeos lá. Ó, eu já vou embora sim. Tá cheio de vídeo mostrando todas as decorações, como eu faço. Podem ir lá, gente. É o arroba tudo com pontinho arte. Tudo com pontinho arte. E realmente é tudo com muita arte, né, Adri? Muita arte. Parabéns, Adri. Muito capricho. Ah, eu sou privilegiada porque eu trabalho com o Natal e com o artesanato. As duas coisas que eu sou apaixonada. É, dá pra ver. A gente vê. A gente vê. Você faz com gosto, né? Isso, faz com amor. Por isso que fica tão lindo. Parabéns, querida. Esse é o dom. Obrigada pela oportunidade. É um dom maravilhoso. Obrigada. Vamos ficando por aqui então. Amanhã, gente, as tendências em calçados pro verão. Eba! Que tá na moda, hein, Maricotinha? As rasteirinhas, né? Tudo, tudo, tudo. E também vamos ter aqui Luiz Meira, que ele foi o guitarrista da Gal Costa por quase 20 anos. Olha isso. Então amanhã é uma homenagem. Na verdade, a Gal Costa vai cantar algumas músicas dela, né? Uma e quinze, a gente espera vocês amanhã. Beijo! Beijo! Beijo!